Eu faço um player aqui, faço vídeo aqui no canal Mas eu tô aqui no canal, então bora lá Tô em Natal, mas eu tô passando por Natal E hoje eu não consegui filmar, não mostro o filmante queimando aqui Meu querido amigo, o Tornado que entendeu a referência sabe A referência eu acabei de fazer aqui agora Estou na próxima cadeira porque eu consegui gente, eu consegui o que eu todo queria Agora mesmo, ficar aburrechido Estou aqui na chocadeira Estou aqui ó Gente, como eu prometi, a gente vai chocar o drapinho Ganharam o presente da vovô brinquedo Por isso que a mamãe não ganhou brinquedo todo Então, três, dois, nossa que eu vou rindo mano Bora Aí, olha essa coisa Vai ser macho Eu vou deixar a água de pele normal dele O nome dele é... não O nome dele vai ser... Papagaio Papagaio Tornado Um padalho, um milhado, um milhado Ah, aqui em cima do trame de outro Eu acho que vai vir aqui Daí? Daí? Ah, olhou? Ah não, não, olhou não Ok, está feito galera Olha aí, o Braminho Aqui, olha só que bom Aqui, para lá, para ver a gente A gente vai ver a gente A semana passada, as rochas E foi Aí, gente A gente vai trocar no curso Aqui, para ter um Eu quero muito traga Eu quero muito traga Eu só tenho coisas diferentes E para mim Eu não tenho a luz Como é que eu uso? Eu tenho a luz Eu não tenho a luz Eu nunca vi tudo Aí eu disse Eu lhe lembro O Brasil, eu não tenho a luz O homem Nada e tem Eu não tenho a luz Cabe o que é esse? Ele disse que começou Eu não se lavo Eu não gosto de não Aqui, o dravilho Agora, porque quando soube A gente vai olhar até o tempo e aí a empresa que ele foi lá trabalhar aqui gente tá lá uma missão aí depois que foi ganhava 5 mil e aí 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 gravei papagaio se eu caio meu papagaio não tem o tambor trovão eu não pensei no tambor trovão eu botei a referência é um e aí e aí e aí e aí tem um arrochado pa poder jogar um trague as partes da cela para o fundo lá Eu acho que eu vou estar atrasando com a TXP Não, ela é boa Bora lá Só que eu vou comer se eu posso fazer rápido Mas que eu vou demorar por causa do que eu não faço Pegar franches de fogo Ah, mas o meu dragão não dá Não, peraí, cai não, cai não Cai não, cai não Olha, é parco Fogueira Cai na fogueira Sai, fogueira Sai Sai Pula 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 Eu quero te respeito do meu dragão Não quero te pegar o dragão Não quero te pegar o dragão Não, não quero te pegar o dragão Olha só o caratelho Velho Sambalho É, é grito que é água sanitária É, é Sabão em pó Sabão em pó É de 5 litros 5 litros 180g 10 sabão em pó Eu tenho que pegar o dragão Agora lá que eu faço esse negócio Páfio Até para todos me entendendo Para dar um cuidado Que só a unidade é feita Galera, tô aqui Parece que não vai dar para continuar a gravação Porque tipo Não entra Não entra Então gente Infelizmente Vou encerrar por aqui Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Conhecendo meu novo dragão É isso, tchau Falhou